Música Agora eu falei para o senhor aquela hora lá, você está saindo de onde? Eu estava vindo de Pousa Leg para BH, não, aqui ó, faltando 10 km para chegar Isso é, três corações Aí a carreta desceu direto ali, 85 km, tinha que parar, estava todo mundo no acidente E saiu e encapotou todo mundo ali, aí a carreta foi e me esmagou, acabou comigo ali, ó Tem seguro alguma coisa? O que? O carro só? O meu carro não tem, mas a carreta que bateu em mim tem, porque eu estava certo Ah, tá E estava chovendo no momento ou não? Oi? Estava chovendo no momento? Um pouquinho, né? Mas é liso ali, cara A pisa está bem molhada Bem molhada Mas tinha alguém ali sinalizando alguma coisa da autopista? Ninguém na pista, ninguém da autopista Então a carreta já estava parada? Já estava encapotada e não tinha ninguém, ninguém Mas o trânsito estava parado ou não? Estava, eu estava parado já Aí a carreta veio me esmagando, eu falei, não, meu Deus, eu morrei agora, a carreta foi e parou Entendi Estava sozinho? Sozinho Acondicionado o senhor, não, né? Ah, só Qual que é o nome do senhor? Batei o Antônio Antônio, você está vindo da? De Pousa Leg Pousa Leg, você é de Pousa Leg mesmo? Não, estava, estou trabalhando, meu carro está carregado ali, ó, batata, é Ah, tá Mexerica Você trabalha então por aqui? É, eu não queria dar Está certo A sorte de estar sozinho Agora está de viagem Está certo Ah, um estava no chão já Não Ah, tá Esse aqui que estava, parece Aí não deu tempo mesmo Tem seguro total Ele tem seguro total Ah, a carreta tem Tem se dar um taxa, não, tem seguro total E o cara, o dono da carreta já falou para o canal E eu bati no rapaz aqui E bati todo mundo, perdi o controle Boca foi nessa É, ele falou Já está no B.O.F. O senhor de Pousa Leg, então? É, isso aí tudo minha mercadoria, está aí Não tem loja lá Ah, lá aí para o Ceaso Estava indo para o Belo Horizonte, Ceaso Estava indo, né? Estava indo Não machucou, está bom Mas como é que a pancada foi? Está que virou, sai desse jeito aqui? É, ele pegou só na traseira lá para você ver Mas lá de cima, né? É, veio arrastando lá para cá E pegou lá embaixo também Pegou tudo para baixo, aí Bateu acho que cinco ou seis caminhões Dois caminhões e quatro carreiras Olha lá, o de bateu na traseira Dois caminhões que ele empurrou? É Dois caminhões que ele empurrou? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não